Chegando a cidade do Rio de Janeiro Dentro de poucos minutos Estaremos já aterrizando no aeroporto Santos Dumont Aproximadamente sete minutos estaremos em terra Olha que lindo Olha que lindo Olha os morros Olha o tamanho desse morro aí, olha Olha o morro Olha o morro Olha o meu amor O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é que é bom? O que é amor? O que é amor? Ano O que é amor? É a... A tua mãe O que é amor? Do que há seis minutos estamos em terra, no aeroporto Santos do Mundo. Olha que lindo, as nuvens. Já, já vamos descer. Já, já vamos descer. Já, já vamos descer. Já, já vamos descer. 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 Cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Segunda maior capital do Brasil. Cidade do Rio de Janeiro. 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 Vamos passar daqui a pouco dentro das nuvens. Vamos passar no meio das nuvens, já, já. Olha lá elas, olha. Olha lá as nuvens, olha que lindas. Olha que lindas as nuvens. Vai, vai, avião, vai. Vai, avião, vai, avião, vai, avião. Estamos passando agora entre as nuvens, olha aí, olha lá. Olha lá, avião. Bom, sumiu tudo, agora as nuvens, olha aí. Olha que maravilha. Bem-vindo. A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Olha o marzão aí. Olha o marzão. Aqui são águas salgadas. Olha o navio. Olha o navio. Olha o barco. Olha o barco. Olha. Tem muito. Onde é aqui? Olha. Olha a ponte Rio-Niterói. Olha a ponte. Essa é a ponte Rio Niterol Já estamos baixinhos sobre as águas, olha Olha que lindo Pronto, chegamos em terra Bem-vindo no Rio de Janeiro